É, galerinha, infelizmente mais um fenômeno geológico acontece no nosso planeta e dessa vez na ilha de Creta, na Grécia, com magnitude de 6,3, o tremor, ele atingiu a Grécia, a Líbia, a Turquia e também o Egito. Felizmente, até o momento, não há vítimas fatais, mas nós sabemos que ele traz aí grandes danos materiais e acabou derrubando, inclusive, igrejas, construções, casas. Ele ocorreu por volta de 6h20 da manhã, horário local, 9h20 da manhã, horário de Brasília e, por enquanto, são essas as informações que nós temos, estamos aí aguardando novas informações e assim que soubermos, vamos trazer aqui para vocês inscritos no Apigel. Então, não deixem de se inscrever, compartilhar esse vídeo e levar a informação para os amigos de vocês. Por enquanto é isso, galera. Um forte abraço a todos e até a próxima.